Continuando aqui, olha, essa já foi um pouco mais agressiva, Bezinho, gostei, quero mais tentativas como essa, Vitor, podia ter passado por cima da espuma, né Vitor, aí remadinho da Ju, remadinho do Bezinho, deixa que eu deixo, e aí, vamos ver, Bezinho na remada, insistiu, não entrou, protegi, olha lá as duas de me lembro, ó, sobrou ali com o Luizinho, ela ficou educadinho, a boa tentativa, melhora, seja insistente mesmo, é isso aí, na insistência você, a Ju, você tem que conseguir encaixar a prancha na espuma, ó, se você veio com velocidade, entendeu, ó, ó, flexionou, flexionou, olha, a posição tá boa, a Ju, ó, certinho, e agora, alonga esse movimento, e bate aqui, ó, uff, deixa a prancha correr e alonga o movimento pra você bater, você vai descobrir uma malabra nova, muito bacana, você quis fazer a curva antes, ó, ó, a prancha foi enterrando, alonga o movimento pra você bater e passar por cima dessa espuma, essa é uma boa dica pra você, botar um pouquinho mais de peso na perna da frente, pra conseguir ganhar a onda com mais facilidade, é, agora acho que finalizamos o trabalho, espero que vocês tenham gostado aí dessa análise de vídeo, vocês possam ver aí, ver várias vezes essa análise, que isso contribua pra melhoria do surf de vocês, ok? Um grande abraço aí do Luizinho pra todo mundo. Obrigado.